Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passou pela Avenida Paulista. Uma senhora de 71 anos pretende vender um rim e um pulmão porque está com problemas financeiros. A senhora gaúcha, de 71 anos de idade, anuncia no papel que vende um rim e um pulmão. É um pulmão, né? Chegou num limite que não está dando mais, né? Ela garante que o objetivo não é aparecer. Preferia ter mais serviço como diarista. A minha pensão não dá nem para eu cobrir meu aluguel, porque eu pago 720, eu recebo 570. Porque eu vivo rolando a dívida nessas financeiras, então já vem descontado no meu pagamento. Dona Tereza é viúva, mãe de seis filhos. Quatro estão no Rio Grande do Sul e, diz ela, não podem colaborar financeiramente. A filha de São Paulo cortou relações há cinco anos e o outro filho está preso no interior paulista. E é em nome dele que ela faz tanto esforço. De 15 em 15 dias eu vou, eu levo as coisas de comer, produtos de higiene. Nós é que mantemos eles. E eu prefiro eu passar fome do que o dia que eu for ver meu filho não levar nada. Segundo ela, o gasto fica em pelo menos 200 reais por visita. Olha, o anúncio da dona Tereza já trouxe resultado. Além da abordagem aqui na própria rua, tem gente ligando para ela para saber informações sobre saúde, onde ela vive e se ela está disposta de fato a vender o rim. Ela está tentando explicar aqui que prefere ter mais serviço, mas que em última instância vai sim fazer uma cirurgia para cobrar 15 mil reais pelo órgão. Só que essa é uma prática ilegal e a dona Tereza sabe disso e diz que não tem medo. Teve uma senhora que se interessou, né? E ela falou que tem a irmã no Paraguai, que tem problema de rins, está sofrendo. Mas só que para isso ela falou que a irmã tem que fazer todos os exames lá. Ela falou que ia me pagar os exames aqui para ver se o meu sangue, se tudo era compatível para não fazer a viagem. A venda ilegal de órgãos não é algo novo, em especial na internet. Nesta comunidade, numa rede social, mais de 50 pessoas de diferentes partes do Brasil anunciam a venda do próprio rim. Os preços variam de 50 mil a 257 mil reais. A pena para quem vende ou compra órgãos do corpo humano é de 3 a 8 anos de prisão. A própria minha patroa falou, dona Tereza, eu não sei, mas eu já ouvi falar que só vender órgãos é proibido. Eu não admito, é meu, ninguém me dá nada. E não admito que nenhuma autoridade venha me proibir pela vida que a gente leva. Obrigado. 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 Obrigado.